Resultado da Lota Fácil de hoje, via 11 de 5 de 2022, concurso 2518, realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Polista, em São Paulo. Vamos para as dezenas sorteadas. 01, 02, 04, 05, 06, 08, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24 e 25. E se você é novo por aqui, inscreva-se em nosso canal. Até o próximo concurso. Boa sorte! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!